Música Venturosa Campina querida Ó cidade que amo e venero O teu povo o progresso expande És na terra o bem que mais quero O teu céu sempre azul, cor de anil Tuas serras de verde vestidas Salpicadas com ouro no sol Ou a hoja dos brancos luares Eterno poema de amor à beleza Ó recanto abençoado do Brasil Onde o Cruzeiro do Sul respondece Capital do trabalho e da paz Oficina de luz de farons Ana de leais forasteiros És memória de índios valentes E singelos e alegres trofeiros Tua glória revive Campina Na imagem dos homens saudades Há guerrilhos heróis de legenda Que marcaram as tuas fronteiras Eterno poema de amor à beleza Ó recanto abençoado do Brasil Onde o Cruzeiro do Sul respondece Capital do Trabalho e da Paz Para ver su vida Parabéns do Sul! Parabéns do Sul! Parabéns do Sul!